Música Sem a presença do reitor Carlos Levi em viagem à Europa, o Conselho Universitário da UFRJ se reuniu em sessão extraordinária para discutir a EBSER. Música Durante o encontro, foi protocolada a proposta de resolução para enfrentar a crise dos hospitais universitários da UFRJ. O documento propõe a contratação imediata e temporária de profissionais para garantir o funcionamento dos hospitais. Música E rejeita a assinatura de qualquer contrato com a EBSER. Para o professor Roberto Lerre, representante dos titulares do CFCH, o documento é resultado dos debates dentro da comunidade acadêmica. Esse documento vem sendo discutido no âmbito do que nós estamos chamando de frente em defesa dos hospitais universitários, que é um debate que transcende a UFRJ, mas este documento especificamente é fruto de reflexão da comunidade da UFRJ. Tanto de profissionais que atuam nos hospitais universitários da UFRJ, como também técnicos administrativos, docentes, estudantes, e também de outras áreas, tanto das áreas humanas, da tecnológica, enfim, exatamente a partir da constatação de que os hospitais no UFRJ vivem uma crise sem precedente, particularmente essa crise é aguda no hospital universitário Clementino Fraga Filhos e demais não tem o mesmo órgão de problema, mas de fato temos um problema estrutural e não dá para nós discutirmos a empresa hospitalar como alternativa única e o Conselho precisa tomar para si uma responsabilidade que não pode escapar à esfera de coordenação e deliberação máxima da universidade que é o Conselho Universitário. Concluímos uma minuta que tem como eixos principais, em primeiro lugar, o problema de pessoal. Nós temos hoje uma quantidade enorme de terceirizados e extraquados que precisam, de forma emergencial, ter os seus contratos prorrogados, ter as suas relações de trabalho, ainda que precárias, prorrogadas, até que de fato possamos contratar, também ainda de maneira provisória, tal como se contratam os professores substitutos, aqueles trabalhadores que são mais urgentes para que nós possamos manter a emergência, enfim, os procedimentos dentro do hospital, dentro da área clínica, no centro cirúrgico, enfim, ainda que seja com contratos temporários que a legislação pública permite, tal como os professores substitutos. E finalmente, articulado esses dois momentos, a preparação para realizarmos o concurso público no regime jurídico único.